E aí, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo de comprinhas neste canal. Hoje um vídeo de comprinhas fitness, meninas, daquele jeito que a gente gosta, boa, barata, que dá aquele up pra gente treinar, sabe? Nada melhor do que um look de treino novo pra dar aquele gás pra gente treinar, né? Resolvi fazer umas comprinhas ali no site da DLK. Se vocês não conhecem, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. Eu já sou, assim, a doida da DLK, entendeu? Quando eu não passo o dia ali no curtir nas roupas da Xinha, eu tô lá da DLK. Então esse é o meu passatempo preferido, colocar a coisa no carrinho e depois não comprar nada. Vim aqui compartilhar com vocês as minhas novas aquisições. E nesse vídeo também teremos aí uma resenha, vou falar pra vocês como que estão as minhas peças antigas, que eu acho que eu nunca mostrei aqui pra vocês no canal, depois de um ano de uso. Vejo que sempre tem essa dúvida se as roupas são boas, se vale a pena, como que elas ficam depois de um tempo de uso. Então resolvi trazer esse feedback pra vocês aí. E como vocês sabem, eu uso bastante as minhas peças, porque até o final do vídeo pra você ver as resenhas das peças antigas também. Não esquece de me deixar aquele like se você gosta de vídeo de comprinha, se você gosta de ver esses vídeos por aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Se você tá chegando aqui de paraquedas, se você é nova, seja muito bem-vinda. Nós somos mulheres reais, vivendo vidas reais, com problemas reais e sempre tentando aí buscar a nossa melhor versão. Se você já é minha inscrita ou meu inscrito, um beijo, muito obrigada. Vocês são maravilhosos. Então bora lá pro vídeo começar a provar as peças. A primeira peça, então, é esse shortinho preto. Lembrando que eu vou deixar todas as minhas medidas, o tamanho das peças e quanto eu paguei na descrição do vídeo. Então qualquer dúvida que vocês tiverem vai estar tudo no box de descrição. Mas se vocês tiverem dúvidas, eu lembro que vocês podem me perguntar nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Estava precisando, por gente, de um shortinho preto básico, sem nada. Resolvi pegar esse aqui, ó. Simplesinho, basiquinho, curtinho. Ele tem um recorte aqui no bumbum, que eu acredito que deu uma empinadinha no bumbum. Ele é um tecido bem gostoso. Um tecido meio geladinho, sabe? Ele é 84% poliamida e 16% elastano. Ele é aquele tecido, assim, super fresquinho. Eu acho que eu vou amar, porque ele também é firme. Aqui, pelo que eu tô vendo do lado, ó, ele tem tipo um bolsinho. Não chega a ser um bolsinho, mas um recorte. E tem esse detalhe aqui, escrito DLK, que eu amo. Esses logos da DLK, ó. Bem minimalista, bem bonitinho. Vou colocar no corpo, então, pra gente ver. Estou experimentando as roupas de meia e chinelo. Porque aqui tá muito frio, mas eu precisava muito gravar esse vídeo pra vocês. Então, bora lá. Eu amei a forma como ele ficou no corpo. O cos dele é super confortável. O tecido dele, muito confortável também, como eu já esperava. Ele fica mais curtinho mesmo. Esse recorte também no bumbum aí fez toda a diferença. Ele deu aquele up, sabe? Que a gente tá procurando. Eu não tô mais tão fã daquelas calças, tipo da Shein, que é piada das coisas, nossa. Então, só esse recorte aí, ele já fez aquele upzinho que a gente quer. Fiz o teste aí do agachamento pra vocês verem que ele não fica nada transparente. Super, hiper, mega confortável. Valeu cada centavo que eu paguei. E eu acho que vai ser uma peça super coringa. A nossa segunda peça. Eu resolvi ter esse shortinho aqui, porque faz tempo que eu namoro ele. E ele estava na promoção. Então, eu falei, é agora que você vai vir para a minha casa, entendeu? Ele é um shortinho bem curtinho também. Tem essa estampa, ó. É um rosezinho, ó. Bem bonitinho, com essa estampa aqui no preto. E tem esse elástico aqui, que eu gosto bastante. Tem escrito aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui no elástico tá escrito DLK. Atrás, ele tem esse recorte aqui. Esse recorte não, né? Essa costura aqui que passa embaixo do bumbum. Eu acho que ele vai ajudar aí, dar uma empinadinha no bumbum, que é o que a gente quer, entendeu? A gente vai na academia, mas a gente quer ir na academia com o bumbum empinadinho. Até que o bumbum empinadinho de verdade não vem, a gente vai usando esses truques. Colocar no corpo pra vocês verem. Parece que eu me surpreendi com ele no corpo. O tecido dele é uma delícia. Ele modelou o corpo também. Esse elástico ficou bem firme, mas ele não aperta a barriga. Tá super confortável. Essa linha também no bumbum, ela deu uma empinadinha aí. Ele fica um pouquinho mais compridinho, mas dá pra você usar mais curtinho, se você quiser. E fiz o teste do agachamento aí pra vocês verem que ele não fica transparente. Eu tô com uma calcinha escura e ele não fica transparente. Quero comprar agora o top dele pra fazer a combinação, porque esse eu tecido é demais, gente. Super fresquinho. Pra mim que sou calorenta, que suam muito na academia, eu acho que ele vai ser perfeito. Amei, amei, amei a forma como ele vestiu. Não marcou nada. Não ficou marcando na minha perna também. Gostei muito. Próxima peça é o básico do básico. Eu estava realmente precisando de roupas básicas de academia. Como o short preto, top branco. O básiquinho, ó. Ele é fresquinho, como vocês sabem. Eu sou uma pessoa muito encalorada. Tecido bem fresco. Ele tem um forrinho aqui, ó, na parte dos peitinhos. Ele não vem bojo, mas eu acredito que se você quiser colocar, tem como. Aqui embaixo ele tem esse elástico também, que gosta nadador. A alcinha dele é bem fininha. Vamos ver no corpo, então, como vai ficar. Ele ficou bem certinho. Esse elástico aí também, ele não ficou me apertando. Ele ficou bem confortável. Ele sustenta bem o peito. Mas, como eu falei, ele não tem bojo. Então, ele acabou que deu uma marcadinha aí no meu peito, aí nos faróizinhos. Mas nada que vai me incomodar. A maioria das vezes, eu vou usar ele com camiseta por cima. Então, não vai ser uma coisa que vai me atrapalhar. Mas, qualquer coisa, se eu ver que está me incomodando muito, eu coloco um bojo ali. Essa alcinha dele, eu achei muito gostosa. Ele é muito confortável. De verdade mesmo. Eu não achei que ele ficou transparente. Ele ficou bem confortável. E tem esse detalhe de não ser regulável as alças. Isso é um ponto negativo. Mas, ele estica bem. No geral, eu gostei muito dele. Próxima peça, ele é um conjunto. Um que eu estava super ansiosa. Eu não via a hora de chegar. Eu ficava todo dia olhando no rastreio para ver onde é que está. Eu estou passando por uma fase de transição de estilo. Eu não gosto mais de roupas estampadas, estampadas, muito coloridas. Eu estou mais nessa pegada agora, assim, preto, branco, cinza, nude, marrom. Roupas mais minimalistas. Eu estou gostando de coisas mais minimalistas. Eu estou gostando de coisas mais básicas. Olha isso. Acho que eu vou amar. Olha a cor disso. Que coisa mais maravilhosa. Tem essa textura, sabe? Parece ser meio acetinado, ó. De alcinha. Atrás, ele é bem básico. Ele é forradinho por dentro também. Então, acredito que não vai ficar transparente. Ele não vem bojo também. Vou pedir essa calça, ó. Ela é o mesmo tecido. Tem essa mesma textura, ó. Tecido bem geladinho, bem gostoso. Eu acho que vai ficar super confortável. E na parte da frente, ó. Ela tem esse recorte na barriga que faz aquele Vzinho na cintura, sabe? A parte de trás dela é assim. Tem esse logo da DLK. Vamos ver no cu. Não vai ficar isso aqui. O conjunto de milhões. O conjunto com cara de rica, gente. Eu estou aqui só imaginando esse conjunto com uma camiseta branca. Um Versailles, tipo, por cima, jogadona, assim. Vou montar um look bem bonito. Vou mostrar aqui e mostrar para vocês com aquele tênis meu de mamãe foi no Pilates e depois foi buscar as crianças na escola. Eu acho que vai ficar chiquérrim. Top. Ele tem aí essas alças bem grossas. Elas sustentam bem. Eu achei que ele ficou bem gostosinho no corpo. Eu estava com medo desse elástico embaixo de dar uma marcada na minha barriga, mas eu não achei que deu essa marcada. Top 10 de 10. Eu amei. Ele é super confortável. Já a calça, eu achei que ela não vestiu tão bem. Tecido mais geladinho, então acho que vai ficar super confortável na academia. Errei no tamanho. Eu peguei o tamanho G, porque eu tenho umas outras peças... As outras peças que eu tenho ali da DLK, hoje em dia elas me apertam um pouquinho. Então pode ser que isso aconteça com essa e ela vai ficar mais certinha. Por enquanto, eu não estou gostando dela. Ela ficou com esse saco aí no meio das pernas. Fiz o teste do agachamento aí pra vocês verem que não ficou transparente. Eu amei tudo nela. Olha esse problema do tamanho, que eu dei uma erradinha aí no tamanho. Essas foram então as minhas comprinhas novas. Vamos então agora pra resenha das peças antigas. Começando pelo conjunto que eu acho que vocês mais me veem usando neste canal. Este conjunto cinza de short e top, ó. Um ano de uso, usando sempre. Ele ainda está intacto. O tecido não desbotou, tá assim, simplesmente perfeito. O elástico também, ele não tá aquele elástico que fica todo torto. E ele é forrado também. Então assim, não precisa usar ele com bojo, com sutiã, com nada. Você usando só ele, fica super firme. E essa textura, um cinzinho, ó. Vou colocar no corpo pra vocês verem isso aqui. Por mais que vocês já tenham visto. Esse é o meu preferido dos últimos tempos. Ele é super fresquinho também, pra aqueles dias que tá super calor. Ele não me aperta. Ele é ótimo pra treinar a perna, porque ele é super confortável. Ele não fica transparente. Fiz aí o teste do agachamento pra vocês verem. Esse short, ele é tipo uma bermudinha. Mais compridinha. Mas no site eu sei que tem uma opção de um short mais curtinho. Ele é o mesmo recorte ali do conjunto dos shortinhos. Atrás ele também tem os elásticos, ó. É bem firme. Eles são peças bem firmes. É a calça do conjunto. Esse elástico aqui do lado, ó. Até aqui no pé. Vou mostrar no corpo pra vocês verem como que ficou. Esse é um dos conjuntos que deu meio que uma diminuída. Uma coisa pra vestir super apertada. Que me deixa desconfortável. Consigo treinar com ela normal. Fiz o teste aí do agachamento. Ela não fica transparente. Segura tudo no lugar. O top não preciso nem dizer, né? Eu amo esse recorte aí no pescoço. Ele tá pequeno assim, mas ele é um dos meus preferidos. Próxima peça. Nunca consegui usar, porque eu morro de vergonha. As minhas gordurinhas da costa. E ele tem as costas todas abertas. Então assim, vai chegar o dia de eu usar ele, entendeu? O top dele é assim. Ele não tem forro nada aqui, ó. E faz conjunto com esta calça aqui, ó. Isso vai dar pra ver no vídeo. Mas a calça que eu uso sempre, olha como que ela desbota de você ficar usando, tá vendo? Esse cos bem alto, que deixa ela bem firme. A primeira vez que eu usei essa calça, eu coloquei ela pra lavar. Ela simplesmente soltou muita tinta. A própria tinta dela acabou manchando o elástico aqui. O que eu te dou de amiga? Fica o alerta aí de que isso aqui vai soltar tinta quando vocês lavarem, tá? O top dele, gente, eu prometo que eu vou tentar fazer um esforço por vocês de treinar com esse top. Eu vou tentar perder essa insegurança minha. Ele é bem lindão. Eu acho muito estiloso esses plásticos com o nome aí. Deixa o peito da gente desenhado. As costas dele também fica toda aberta. Isso daí, menina, pra você que tem uma costa toda que é de músculo aí, toda bonitona. Ó, top de top, hein? Como vocês podem ver, a calça, ela deu uma boa de uma desbotada. Quando a gente coloca os dois juntos aí, a gente pode ver a diferença de tom, de cor, né? Fiz o teste da Gashamenda e vocês podem ver. Ela é clara, mas ela não fica nada, nada, nada transparente. Minhas calças preferidas, principalmente naqueles dias que eu tô inchada da finérrima também. Próximo conjunto, estamos aí, né, na vibe da Barbie, que todo mundo tá vestindo rosa. Então esse conjunto aqui é perfeito pra você dar aquele close de Barbie fitness. Esse aqui é o top. E tem essa telinha aqui na frente, ó. Esse elástico aqui escrito DLK também. Ele é um tecido bem gostoso, bem fresquinho. As costas dele é toda aberta, assim. Tem o costo bem firme. Como vocês podem ver, eu tô mostrando roupas aqui que foram compradas há mais de um ano. E elas estão super firmes, hein? Ela tem esse detalhe aqui meio acetinado na perna. É aberta essa telinha, tá vendo? Esse conjunto da Barbie. A cor dele, não preciso nem falar, que é belíssima. O top tem essa telinha aí, que é forrada embaixo. Não tem bojo também, mas ele é forradinho, então não marca nada o peito. Ele tem a costa toda aberta, então fica super bonito também. Esse elástico aí também embaixo, ele não aperta, gente. Ele deixa a gente super confortável. A calça em si é muito gostosa também pra treinar perna. Fiz o teste aí do agachamento pra vocês verem também. Que não marca, não fica transparente. Então, assim, você pode ir confiante fazer os seus exercícios. Ela vai até lá embaixo. Eu falo dele com amor, porque eu realmente amo ele. Próxima peça é esse macacão. É estilo leg. Vai até lá no pé. Não vem com bojo, não vem com nada aqui na parte do peito. E eu ficava muito incomodada, porque o macacão, ele já dá uma marcadinha a mais ali, né? No bumbum, na perna e tudo mais. E ele marcava muito o meu peito. Eu ficava com os farolzinhos acesos. E aí eu ficava muito incomodada, eu não conseguia usar. E pedi pra uma costureira costurar aqui dentro, ó. Um sutiãzinho. Aqui na parte de dentro, o tecido dele é bem fresquinho. Vou mostrar ali no corpo. Esse macacão azul, ele tem todo o meu amor. Ele tem um tecido super gostoso. Veste super bem. Ele parece que modela a cintura da gente. Ele modela as pernas também. Nem pra ver onde foi que o sutiã. As costas dele é toda aberta. Então, perfeito. Pra treinar a costa. Super gostoso. Pra fazer agachamento. Super gostoso. Pra treinar. Você pode pular. Você pode fazer o que você quiser com ele, menina. Porque ele vai te dar uma segurança a mais. Ele vai deixar tudo no lugar. Ele, assim, feito. Macacão pra treinar é vida. Delícia pra você ir treinar. E se você também não tem o costume de usar macacão, pede um. Pede um mais baratinho aí na promoção. Só pra você fazer um teste. Depois me conta. O que você achou da sensação? Essas foram as minhas compras aí da DLK. As novas e as antigas. Eu acho que vale super a pena comprar na DLK. Eles têm um preço acessível. Chega super rápido. Essa minha compra, ela chegou, não deu nem uma semana que eu tinha pedido. Não esquece de curtir o vídeo aí, tá? Se você gostou das peças. Também não esquece de me contar nos comentários qual foi a sua peça preferida. Me conta também se você tem costume de comprar roupinhas online. Se você já comprou na DLK. Como foi a sua experiência. Como eu comentei com vocês também que eu tô aí fazendo essa transição de estilo. Me conta se vocês querem ver um pouquinho mais disso por aqui. Eu posso estar contando pra vocês como que tá sendo esse processo. Porque às vezes tem algumas pessoas também que tão passando por esse processo. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!